Hoje a Friaca tomou conta aqui do estúdio do canal Explicação, afinal a gente vai a Porto Alegre conversar com três guris que sabem muito bem o que estão fazendo da vida deles, afinal eles criaram um podcast super maneiro. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente das duas uma, ou você é super curioso e adora ficar antenado e por dentro das novidades de todos os assuntos do ramo da música, ou você também quer criar o seu podcast mas não faz ideia de como começar, do que você precisa e a resposta você vai ter, você já sabe. Depois do Solta a Vinheta, Fonseca! Como você sabe, aqui no Explicação, no quadro O Hitmaker, a gente convida artistas pra falar de determinados assuntos da música em que eles foram bem sucedidos. Por aqui, passam gente que não só sabe do que tá dizendo, mas que põe em prática o seu discurso e que vive a parada na pele, na prática. E hoje, pra falar de podcast, a gente convidou esses três guris do Rio Grande do Sul que em 2019 começaram uma empreitada de fazer um podcast que é parecido com Explicação em versão de áudio. Na verdade, eu até brinquei que o Cusco Cast é o irmão gêmeo da Explicação, nascido lá no Sul. Eles trazem bandas independentes e tentam fomentar a cultura local na cidade de Porto Alegre, onde eles moram, e o trabalho deles é muito bacana. Eu conversei com o Guilherme via Instagram, dali a gente foi pra uma videochamada e o papo rendeu tão legal que eu não podia deixar de trazer eles aqui hoje pra conversar com vocês e mostrar pra vocês que criar um podcast não é lá um bicho de sete cabeças. Pra que você receba as informações da melhor maneira possível, eu pedi pros meninos, o Guilherme, o Rodrigo e o Neto, pra que eles fizessem essa apresentação em tópicos. E aí cada um deles vai falar de uma coisa essencial pra que você consiga tirar o seu podcast do papel e ser introduzido nesse mundo podcastiano de maneira efetiva. A gente começa pelo Rodrigo, que vai te dizer as principais coisas ali pra você começar, né? Quais equipamentos e por que uma edição bem feita no seu podcast pode fazer total diferença no resultado final. Já o Neto vai te explicar por que é importante ter roteiro, ter bullet points e como isso pode influenciar a qualidade do seu programa. O Guilherme Grana, por fim, vai te explicar por que ter uma rotina, ter uma consistência, enfim, se planejar, ir atrás dos convidados, ter uma frequência de estar ali, o que você quer colocar no programa. Esses preparos todos, bom, ele vai te explicar por que que isso é o que vai ditar se o seu programa vai pra frente ou não. Porque todos esses itens acima citados são muito importantes, mas sem esse item final, os outros meio que caem por terra. Porque não adianta você ter equipamento bom, escrever um roteiro bacana, mas na hora de ir atrás dos convidados, de planejar o programa, você não se dedicou a isso e, portanto, é muito difícil que o negócio vá pra frente de maneira consistente, com qualidade. Então, quero dar as boas-vindas a Rodrigo Neto e Guilherme no HitMake. Fala, pessoal, eu sou o Rodrigo Tâmara, sou âncora barra editor do Cusco Cast, um podcast que a gente fala semanalmente de música aí, música independente do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro e tal. Eu vou comentar como fez aqui um pouquinho da parte técnica que tem por trás de quem faz podcast, quem quer começar a fazer um podcast. Pode ser o teu caso. Que o pessoal acha que vai ser muito complexo, vai ser muito difícil. Não é, cara. O básico de fazer um podcast é bem simples. Eu vou usar o exemplo do Cusco Cast, que ele é um podcast em que a gente grava remotamente. Tem a opção de tu fazer um podcast gravado ao vivo? Tem. Ele exige um pouco mais de trabalho, porque ele tem que ter mais equipamento, tem que ter uma mesa de som, tem que ter um local, né? Que hoje, ainda mais com a pandemia, é uma das coisas mais difíceis de reunir as pessoas. Mas o podcast remoto, esse gravado pela internet, ele é relativamente simples de se fazer. Tu precisa de um microfone relativamente decente, que é pra tua voz sair com uma qualidade boa pros seus ouvintes. Tu precisa de uma ferramenta que tu use pra fazer essa tua conversa com seus amigos, seus convidados. Tem gente que usa o Zoom, que é pra fazer um negócio mais com o rosto mesmo. A gente, no nosso caso, a gente usa o Discord, que é uma plataforma originalmente pra jogos, e depois se provou muito boa pra conversar online. que a gente grava por ali. Tem um programinha que a gente usa, que é o Craig, que grava os nossos áudios separadinhos. E a gente grava um backup do áudio, cada um no seu computador, que é pra o áudio não ficar limitado pela qualidade que ele tem pela internet. O áudio vem na qualidade ideal do seu computador gravado. E aí a gente bate o papo, tá tudo gravado lá, e a gente entra na parte que é uma das grandes controvérsias que tem no mundo podcast, que é a edição. No podcast que ele é ao vivo, que aí eu vou citar aí o pessoal do YouTube que conhece muito, é o Flow do Monarque, o podcast ao vivo não precisa tanto de edição, porque o bate-papo ele fica muito de bar mesmo, porque tu tá de frente pra pessoa. O podcast online, eu sou da escola de que tu vai ter que editar ele, porque o delay que existe entre uma pessoa falar e a outra responder, esse delay às vezes ele mata o ritmo de uma conversa. Ainda mais se tu tem um podcast que ele quer ser dinâmico, ele quer ser engraçado, o trabalho do editor vai fazer esse papo correr, esse papo não ficar um silêncio atrás do outro. Então o editor vai pegar aquele grande arquivo de áudio que tem, que todo mundo falou, ele vai cortar os silêncios, ele vai cortar aquele momento que uma pessoa tossiu, ele vai tirar aquela piada que não foi engraçada, aquele papo que ficou longo demais, e deixar só a parte mais interessante desse programa ir ao ar. No nosso caso a gente grava uma hora e meia de programa, uma hora e vinte às vezes, e esse programa vai ao ar via de regra com uma hora. Então, vinte minutos saídos, sabe? Foi alguém tossindo, foi uma piada que não funcionou, ou então foi realmente o andar da carruagem, da gravação mesmo. Fala, gurizada, que está escutando o CuscoCast, do lado esquerdo do ringue, vem lá ele, Guilherme Grana. Fala, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aquele recadinho bacana de sempre, segue lá, arroba Gui Instagram, e arroba CuscoCast, conversa comigo, que a gente troca outras ideias, vem para a live, e tamo junto. Do lado direito, vem ele, João Neto! Salve, salve, Cuscus e Cuscas! De onde quer que você esteja nos ouvindo aí, hoje estamos muito felizes, porque estamos muitíssimo bem acompanhados. Segue lá meu host preferido. Eu ainda sou... O nosso programa, ele ainda é altamente editado, no sentido de que a gente joga efeitos sonoros, mas isso não precisa ser o teu caso. Tu tem muito podcast hoje, esse com muito efeito sonoro, é mais ou menos o que o Jovem Nerd, o GugaCast, o Matando Robôs Gigantes faz. Mas tem podcasts, tipo o Eu Tava Lá, do Brian Riso, que ele é o podcast histórias, que é só uma trilha sonora, e esse papo aí, bem editado no fundo. Enfim, edição é importante, não deixe de fazer, pelo menos se estiver gravando remotamente, e... não... faça podcast. Só vai... faz um, faz dois, faz três, enquanto tu não começar a fazer, tu não vai saber se vai dar bom ou se vai dar ruim. Fui o Rodrigo Tambor do CuscoCast, e eu vou passar agora para um colega meu, o Neto, para ele contar para vocês aí, um pouquinho mais de como é o processo de roteiro, no nosso podcast. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Neto do CuscoCast. Estou aqui para falar de um assunto muito importante para quem produz podcasts, que são as pautas dos programas, como pensar uma pauta, ou sobre o que falar, de que forma abordar os temas, e dá para dizer que o tema, ele é o principal, o tema do teu programa. Se tu vai falar de música, se tu vai falar de comédia, se tu vai falar de esportes, enfim, qual vai ser o tema, e em cima do tema, a pauta vai refletir qual é o tema do teu programa. Então, o nosso no Cusco, o que a gente fez? A gente fala sobre música, a nossa proposta é promover a cena independente, de artistas independentes, do Brasil todo, locais, daqui em Porto Alegre, de onde a gente fala, mas de qualquer lugar. Então, o que a gente fez? A gente pegou e começou a fazer um brainstorm, nós três, eu, o Rodrigo, o Guilherme, o tripé fundador, e a gente começou a pensar toda e qualquer possibilidade de assuntos, e definir, colocamos uma planilha, e fomos colocando sem censura, até a gente chegar num número grande, que a gente pudesse, bom, vamos escolher desses aqui, quais que a gente vai iniciar, quais que são relevantes, quais que podem ter uma conexão legal com a galera que a gente quer alcançar, com o nosso programa, com o nosso podcast. Então, com isso, a gente foi montando, aos poucos, os primeiros programas, escolhendo as primeiras bandas para participar, quais as bandas que a gente ia apresentar ali, em cada um desses episódios. Uma outra coisa legal é pensar se o teu podcast vai ser com a equipe própria, se daqui a pouco tu vai trazer um entrevistado. O entrevistado é uma parte importante, caso tu queira trazer, porque normalmente são pessoas que são referência naquele tema, tem algo a contribuir mais até do que aquelas pessoas que estão ali, por mais que elas possam ser autoridades naquele tema, mas trazer um entrevistado sempre é legal. E às vezes isso é muito simples, a gente hoje com as redes sociais é muito fácil convidar uma pessoa para participar de um programa por ela ser referência em determinado assunto. Nós aqui do Cusco Cast, a gente já tem várias pessoas legais aí, comunicadores de rádio, grandes artistas do rock aqui, gaúcho, a gente já teve até o Magno Navarro, humorista, já um grande cara da comédia. Então foram pessoas muito legais que a gente foi trazendo e colocando dentro das pautas, dentro de um contexto de música que é o nosso tema principal. Então é um desafio, parece simples, mas refinar bem, pensar bem as pautas. É legal definir daqui a pouco um roteirinho, um roteirinho não precisa ser algo muito engessado, é mais uma estrutura de assunto. Uma outra coisa legal que a gente faz no Cusco Cast que a gente vê que funciona bem, que a galera gosta, é pensar esquetes, por exemplo, um jogo, alguma brincadeira que tu possa fazer com o entrevistado para daqui a pouco soltar, ou até com a equipe própria. Nós temos também uma coisa legal que é o time de elite, a gente tem o Lobão Oliveira, a gente tem o Arthur Sulco, o Maurício Tesmer, que são nossos convidados que vão participando, que a gente nem chama mais de convidados, são parceiros nossos que participam pontualmente e que enriquecem as conversas em cada programa. E aí a gente vai trazendo alguns entrevistados algumas vezes para abordar algum assunto, para trazer a visão dele, que muitas vezes é diferente da nossa, ou complementar a nossa, então sempre acrescenta. E é isso que faz com que as pessoas, depois que ouvirem um programa por algum motivo específico, daqui a pouco que ela se identifica com aquele assunto em específico, ou com aquele convidado em específico, vai fazer ela dar play para ouvir outros programas e de fato ela deixa de ser não necessariamente um ouvinte, mas daqui a pouco vira e fã e fique atento ali quando tu como produtor for lançar, produtora ou produtora for lançar um podcast, for lançar um novo episódio sempre. também a periodicidade é importante definir e a consistência hoje em toda e qualquer rede social, streaming, agregador de podcasts é importante, se vai ser um podcast mensal, se vai ser semanal, se vai ser diário, enfim, tem a ver muito com a temática, com a tua capacidade de produção, de conteúdo, isso também, querendo ou não, é uma realidade. Tá galera, então foram dicas rápidas aqui, fica agora aí com as dicas do nosso mestre Guilherme Grana, segue daí, valeu, um grande abraço e até uma próxima. Fala galera, eu sou o Guilherme Grana, vai estar aqui embaixo o arroba gui instagram, pode seguir lá no instagram, queria agradecer ao Rodrigo e ao Neto que deixaram pra vocês aí um pouco sobre a parte técnica, edição, sobre roteirização de um podcast. Bom, vamos lá, eu fiquei incumbido então de trazer pra vocês a parte do porão de começar e um pouquinho das rotinas de um podcast. Queria começar dizendo pra vocês que no Brasil o podcast é um pouquinho diferente do que normalmente se tá acostumado. Por quê? No Brasil existe muito aquele conceito do papo ao vivo, né? A galera vai ali, se reúne, bate um papo, pega esse papo e larga lá no Spotify, Deezer, iTunes, enfim. E ali tá o podcast. O nosso caso, como o Rodrigo já citou ali o Google Cast, o Nerdcast, a gente se enquadra um pouquinho nesse lado, que é aquele podcast gravado remoto, né? E aí já tem mais edições, tem vinhetas, então esse é o nosso estilo de podcast. E hoje no Brasil existe um pouquinho dessa cultura, né? O pessoal ainda tá se acostumando com esse tipo de podcast e tá sendo muito legal essa resposta. Dito isto, o que eu quero dizer pra vocês que é muito importante. Nós começamos o podcast através de um propósito, de uma grande ideia que foi o quê? Divulgar, dar espaço pra bandas independentes no sul do país. Mais precisamente no Rio Grande do Sul, que é o estado onde nós moramos. Bom, a gente percebeu que ao longo do tempo a gente precisou fazer algumas mudanças. Então o que acontece? A gente começou o podcast com esse propósito. Então a primeira dica que eu posso dar pra vocês é evitem de pegar e simplesmente fazer uma pesquisa Ah, galera, quero fazer um podcast. O que vocês me indicam pra falar? Por quê? Vocês têm que se atentar que é muito importante ao fazer o podcast vocês fazer sobre algo que vocês dominam. Algum assunto que vocês têm pelo menos alguma autoridade pra falar. Que é o nosso caso. Três músicos da vida, ao longo da vida, né? Nós três fomos músicos. O Rodrigo trabalhando com produção musical. Eu trabalhei muito tempo com produção artística. Então a gente, de certa forma, tem alguma autoridade pra falar sobre música. Então o nosso podcast fala sobre música. É um nicho. Aconselho é você entender sobre o que você fala bem, sobre que assunto você domina e aí sim começar o seu podcast por aí. E isso vai ser um nicho. Como se diz no marketing digital, primeiro tu descobre o que a tua audiência quer, a demanda de produto que ela quer e depois tu constrói o produto pra vender. No caso do podcast não é muito diferente. Tu vai pegar o assunto que tu domina, dentro do assunto que tu domina tu vai começar a fazer os testes. Vai criar um roteiro como o Neto falou pra vocês de uma forma ou teu roteiro de outra e vai descobrindo o que a tua audiência quer. Basicamente é isso. Então a primeira dica é pega um assunto que tu domina, algo que tu fale bem, que tu goste de falar, que é muito importante tu gostar de falar sobre aquilo porque daí nunca vai ser cansativo e começa teu podcast por aí. Porque quanto mais tu tiver domínio do assunto, mais as pessoas vão se interessar, tu vai ser mais interessante pra tua audiência e elas vão buscar o teu conteúdo. Beleza? Bom, a segunda parte que eu vou trazer pra vocês no nosso caso funciona muito bem porque nós dividimos em três as tarefas, né? Hoje o Rodrigo cuida da parte de edição, a parte técnica, o Neto fica com as nossas redes sociais e eu cuido da parte ali que a gente chama de assessoria de imprensa, né? Que é fazer contato com parceiros, com convidados. Hoje, graças a Deus, a gente teve convidados excelentes já passando pelo Cusco Cast. Convido vocês a conferir lá no Spotify. Mas o que é importante? Você entender que existe uma rotina. Dia de gravação, dia que vai ao ar, o dia que você vai parar pra fazer as redes sociais, todo dia você tem que fazer, mas vai ter um dia que você vai organizar todo o cronograma pra não ter que todo dia parar duas, três horas pra fazer. Então, precisa de um planejamento, uma organização que ao longo do tempo, conforme tu vai produzindo esse podcast, conforme tu vai fazendo as escolhas, ele vai mudando e tu vai lapidando pra deixar cada vez melhor. Se eu mostrasse pra vocês uma coisa que nunca ninguém vai ver, o que foi os nossos dois primeiros episódios que nunca foram ar, gente, é triste a coisa. Mas o que eu quero dizer isso pra vocês? O importante é vocês começarem e fazerem. Fico aqui totalmente à disposição de quem quiser trocar uma ideia, pode chamar lá, chama no meu arroba, chama no arroba do Cusco Cast, eu, o Rodrigo, o Neto, a gente vai estar sempre disposto a ajudar todo mundo que quiser começar essa nova jornada. Então essas foram as dicas pra quem quer começar um podcast e nunca se esqueça, vai naquele assunto que você domina, que você gosta, que não tem erro. A partir dali, só vai lapidando o teu planejamento, vai ajustando que tudo vai dar muito certo. Muito obrigado aí pra todo mundo que tá assistindo e fiquem agora com a Bela pra fazer o fechamento de mais um Hitmaker. que finalização fantástica do Guilherme. Assim, a gente encerra o Hitmaker de hoje. Aliás, todos os conselhos fornecidos aqui pela equipe do Cusco foram sensacionais e agora só nos resta clicar nos links já separados aqui na descrição desse vídeo pra conhecer o Cusco Cast. Vocês vão ver que os rapazes têm propriedade no que eles estão falando, estão vivendo isso na pele já tem um pouco mais de um ano e nos presentearam aqui com esse conhecimento que a gente sabe, né? A briga de vocês de colocar o independente, a cena independente local na cara, na fuça da galera. Não é uma briga fácil e é pra poucos. Realmente, a gente sabe que a gente passa isso por aqui também. Eu quero mandar um grande beijo pro Neto, pro Rodrigo e pro Gui que já são aí meus brothers. A gente super ficou próximos nesse processo de fazer esse episódio. Já criei um carinho enorme por vocês e desejo muito sucesso pra esse trabalho que é feito com muita qualidade. Eu já tô lá viciada nos podcasts da Cusco. Um beijo gigantesco pra você que tá assistindo esse vídeo. A gente espera ter esclarecido algumas questões sobre o podcast pra você. E na dúvida, aproveita aí a dica do Gui e deixa aqui seu comentário. Vai que ele consegue responder a sua questão, a sua dúvida e te ajudar nesse caminho que promete bastante, né? O mercado que tá crescendo muito esse do podcast. Eu sou a Bela Nogueira. Foi um prazer apresentar mais um O Hitmaker pra você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.